Rádio Coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! O passado e o presente se juntam para celebrar 20 anos depois, títulos inesquecíveis do tricolor. Na passarela, os jogadores Denis, Léo, Denilson, Pires, Luiz Eduardo, Lucas, Bruno Vini, Luiz Fabiano cheio da marra, o Ellington, desfilaram as novas peças. Realmente um clássico, comemorando ao... Rogério Senne foi homenageado com uma camisa exclusiva. Lindo o uniforme, principalmente mais clean, mais limpo assim, ele fica sempre mais bonito, né? Uma linha bem clássica, eu achei bem bacana, o torcedor vai gostar. Das mãos do eterno ídolo Raí, Jadson, um novo reforço são paulino, recebeu a camisa 10. Acompanhei os dois títulos mundiais em 91 e 92, eu era criança ainda e sonhava seguir os passos do Raí. E hoje é um dia especial porque recebi a camisa dele, então isso aí vai ficar marcado na minha vida e espero jogar um bom futebol aí e honrar essa camisa aí, como ele honrou. Chega da saudade porque a gente sabe que quando pensa em jogar o joelho já começa a doer, já começa... Mas a gente tá pronto pra torcer, a gente gosta também de vez em quando brincar com a bola, mas aí só como amador. E já fico feliz, né? E já quase que essa vontade, essa saudade que dá. Acho que a gente entregando a camisa pra alguém talentoso, jovem, cheio de energia aí pra honrar essa camisa também, a gente fica já satisfeito. Quem já ergueu a taça de melhor do mundo, não esquece essa felicidade. Me emociona. Logicamente passaram-se 20 anos aí praticamente e as pessoas acabam lembrando. Então, graças a Deus nós estamos aí com saúde pra poder usufruir um pouco desse momento. E o clube também, em gratidão também, sabe que foi um momento histórico pra ele. Toda a coleção é inspirada em um período histórico, emocionante, 1992, ano das conquistas do Mundial Interclubes e da Taça Libertadores da América. Bom, a coleção 2012, ela veste o atleta em todos os momentos. Quando ele está treinando, quando ele vai viajar e principalmente quando ele vai jogar. Então, a coleção tem a linha de treino, com regatas de compressão, t-shirts, calções, meiões, linha de viagem com polos ou camisas. E também uma peça mais adequada pra um rigoroso inverno, que seria uma parca. E aí, para o jogo, nós temos camisa 1, 2 versões manga longa. Também com a peça de compressão, que hoje se tornou um acessório inseparável do atleta. Rádio Coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão!